Mulher aqui na Cristec, olha aqui, minha filha mecânica, tá certo? Qual que é o lugar da mulher? O lugar onde ela se sentir bem, que trabalha com dignidade, entendeu? Ah, ser mecânica de roçadeira, pode? Pode! Pilotar um avião, pode? Pode! Quem foi que diz que tem que ser só na cozinha, lavar, passar, limpar a casa? Não! Ela quer ser uma mecânica de carro, pode? Pode! Mexer com hidráulica, pode! Elétrica, pode! Aqui, aqui, agora mesmo aqui, ó! Tá aqui a minha filha aqui aprendendo a mecânica de roçadeira! E agora ela vai regular aqui essa máquina aqui, ó! Ó, filho! Olha aí! Tá vendo? Acelera aí, acelera aí se tá boa! Não, calma aí! Vê lá se tá boa, acelera! Não tá rasgando, calma aí! Não tá rasgando, vai de novo! Vai! Então, regula! Agora, diminui a lenta um pouquinho aqui! Isso! Foga! Não! Foga! Tá! Foga! 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 Valeu alheia! Gosta da mecânica? Vai em frente! Gosta da medicina? Vai em frente! Vá à luta! Você pode! Ok? Valeu!